E aí gurizada, sou o professor Gilson, professor de matemática do Meta Pré-Vestibular. Algumas dicas a respeito da prova da URGS. Lembrem que a prova de matemática da URGS, apesar da enenização que ela está sofrendo, que tem muita questão com historinha, essas coisas assim, mas ela mantém o mesmo padrão de sempre. 25 questões, 15 questões são questões de nível médio, 5 questões são fáceis, uma delas é ridícula, até minha cachorra faz. 5 questões são difíceis, uma delas horrível. E de todas as questões, há um determinado conteúdo que eu recomendaria que vocês tivessem um pouco de atenção, a parte da geometria plana, porque é um conteúdo que, além de ter questões específicas desse conteúdo, costuma misturar muito com outros conteúdos, tipo com progressões, logaritmo, funções. E na geometria plana, lembrem, são três itens básicos. As áreas das figuras planas, semelhança de triângulos que sempre caem, teorema de Pitágoras, aliás, uma coisa que eu uso meio como teoria de vida, na geometria plana. Qualquer exercício que vocês se embolarem e não conseguirem fazer, lembrem, não sei Pitágoras. E se vocês quiserem, dá para avançar no resto da geometria, a parte de círculo e circunferência, e completa com a geometria espacial. Basicamente, na geometria espacial, o que é? Volume, que é área da base, ou área da base vezes altura, ou área da base vezes altura sobre 3. Lembrem, se o sódio tiver duas bases paralelas, o volume é área da base vezes altura. Uma base e um bico, área da base vezes altura sobre 3. Ou, sendo um pouco mais específico, se dá para sentar em cima da figura, o volume é área da base vezes altura. Se não dá para sentar em cima da figura porque tem um bico, área da base vezes altura sobre 3. Deem uma boa olhada nesses conteúdos e boa prova para vocês, gurizada. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho